Com o meu trabalho, eu gosto de mostrar uma visão do mundo onde as coisas não são necessariamente o que são. Tampouco elas têm limite. Elas podem se combinar de maneiras onde a convenção não aceita ou não percebe. Eu acho muito simples combinar estilos e tal. Comecei a fazer muitas obras onde duas ou três ou quatro ou mesmo muitas maneiras de ler o objeto e produzem, na verdade, um objeto mental ou talvez mesmo inconsciente no observador.